E o evento reuniu vários empresários hoje em Rio Preto. Uma grande troca de experiências que contou com a palestra da ex-presidente de uma das maiores marcas de camisas do país. No encontro, executivos e empresários de Rio Preto e toda a região puderam conhecer um pouco mais da história da ex-presidente de uma das maiores marcas de camisas do país. Sônia, que trabalhou por mais de 35 anos nas empresas da família, diz que o papel da mulher no empreendedorismo cresceu muito nos últimos anos. A gente tem hoje um grupo muito grande, que é o Grupo Mulheres do Brasil, que tem uma grande, que a nossa líder é a Luísa Helena Trajano, para mim a mulher mais fantástica que esse Brasil tem, que é um exemplo. E está fazendo cada vez nós mulheres entendermos que muitas mudanças podem passar pela força da mulher. Mas eu estou falando não a força bruta, a força dessa união de trabalho. Ela é também presidente do LIDE Mulher, um grupo de líderes empresariais que atua no Brasil e tem por objetivo fortalecer ainda mais o empresário e o empreendedor. A palestra foi na sala do cinema de um shopping de Rio Preto. Uma troca de experiência que traz ótimas perspectivas de mercado para os participantes.